Olá, sejam bem-vindos todos a mais um Páginas de Que Gostam, nesse vídeo para tratar das leituras feitas no mês de junho e das leituras que eu estou fazendo. Mas antes de começar, eu queria mostrar aqui uma caneca que eu ganhei do grupo de leitura do qual eu faço parte lá da cidade de Ririotaba, no Ceará. E eu ganhei essa caneca linda de presente. Eu não sei nem por que ocasião, mas eu sei que eu fiquei grato mesmo assim. Muito, muito, muito feliz, muito contente por esse presente tão carinhoso. No mês de junho é um mês atípico, né? Porque Copa do Mundo, querendo ou não, acaba interferindo no dia a dia da gente. Eu estou dando muita aula praticamente todos os dias à noite por conta dessa Copa e isso tem interferido na minha leitura. Tanto é que meu saldo de leitura no mês de junho foi um pouco fraco. Eu li apenas quatro livros. Eu esperava ter lido mais. Eu li no mês de junho Cartas a um Jovem Administrador e Cartas a um Jovem Escritor. Eu deixei vídeo aqui no canal. Eu vou postar o link aqui na tela ou aqui na tela ou aqui embaixo. Vai aparecer o link para conferir o vídeo no qual eu estou resenhando esses dois livros. O Cartas a um Jovem Administrador. Não estou com ele aqui porque logo após o vídeo alguém esteve interessado. Uma colega administradora pediu para ler e eu emprestei. Bem, mas esse aqui é o Cartas a um Jovem Escritor, do Mário Vargas Loça. Livro incrível, surpreendente. Recomendo para quem não é só escritor, mas para quem é leitor principalmente. No mês de junho eu li os outros dois livros que eu li fazem parte de uma mesma saga, que são As Brumas de Ábalo. Eu li o volume 1, A Senhora da Magia. E eu li também o volume 2, A Grande Rainha. Não vou fazer, tecer ainda, qualquer comentário sobre essa história porque eu tenho que postar um vídeo só sobre esses livros. Mas é surpreendente, incrível. Estou amando conhecer essa história tão recomendada por alguns colegas e vlogueiros de outros canais. Comecei a ler o terceiro volume da saga, que é o Gamo Rei. O quarto volume se chama O Prisioneiro da Árvore. Brevemente eu estarei fazendo um vídeo sobre esses quatro livros que são simplesmente incríveis. Mas antes de eu postar um vídeo sobre essa história, eu vou estar postando um vídeo sobre outro vídeo que eu estou lendo também, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Ancioli, que é uma escritora cearense e que é discípula do Gabriel Garcia Marques. Então, eu espero boas coisas desse livro. Eu comecei a ler ele, está parecendo assim, bem interessante mesmo, porque traz um pouco da nossa realidade nordestina, cearense. Muito bom, muito bom. Ainda sobre o meu saldo de leituras, aquele outro projeto de outro blog no qual eu estou tratando das minhas impressões sobre a leitura dos livros sagrados, só para relatar aqui brevemente o meu saldo de leitura da Bíblia Sagrada. Eu li os primeiros quatro livros, eu estou no quinto. Então, se você conferir lá no blog, eu vou postar aqui também na tela ou embaixo na descrição, o link para o blog. Nele, eu postei impressões sobre Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Eu estou lendo atualmente Deuteronômio. São nomes bem diferentes, mas que ao mesmo tempo têm um sentido muito particular. Eu não conhecia a Bíblia através da minha própria leitura, eu só conhecia através das impressões de outras pessoas e que alguns outros sacerdotes de outras religiões pregavam. Mas bem, lendo, acessando o blog, você vai conhecer bem qual é o propósito desta leitura. Mas, assim que eu concluí a saga das Brumas de Ávalo, assim que eu concluí a leitura desses quatro livros, tem um livro que eu estou ansioso para começar a ler. Eu não sei como é que eu vou fazer postagem desse livro, porque é um livro excepcionalmente longo. Eu acho que eu pretendo ler outros livros paralelos a isso, como eu estou fazendo com a Bíblia. Ao mesmo tempo que eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo outros quatro livros da Bruma de Ávalo e agora a Cabeça do Santo, da Socorro a Ciola. Mas, um livro que eu estou ansioso para começar a ler é Os Miseráveis, do Vitor Hugo, dessa edição aqui, bem interessante, pequenininha, da editora Kozak Naif, que veio em dois volumes. Quando eu comprei, eu confesso que eu fiquei um pouco enganado, porque eu achei que seriam livrões grandes, mas eles são bem pequenininhos, né? Se você comparar aqui com as Brumas de Ávalo, eles são bem pequenos e, portanto, bem densos, e a fonte também é bem pequena. Mas, eu vou ler... Mas, eu já me conformei, eu acredito que eu vou ler com o mesmo prazer de qualquer outra leitura. Bem, vou ter que ler esse livro paralelo às outras leituras, porque ele tem aproximadamente duas mil páginas. Então, eu vou levar um tempinho para terminar de ler esse livro aqui. Mas, eu espero apreciar tanto quanto eu já conheço da história, uma vez que eu nunca li o texto integral sobre Os Miseráveis. Esse foi meu saldo de leitura do mês de junho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Confiram os links, esperem pelo próximo vídeo, no qual eu vou estar tratando desse aqui, se tudo correr bem. Ou, se não, eu trarei alguma tag para falar ainda de leituras anteriores. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal. Tudo isso vai ajudar a divulgá-lo. Até mais!